O que é o golpe da madrugada? O que todo mundo quer saber é quem afinal pautou o projeto. Quem pauta projetos na casa é o presidente da casa junto com o colégio de líderes. O deputado Beto Mansur, que foi quem comandou a sessão polêmica, passou a terça-feira negando ter participado das negociações. Eu desconheço o projeto. A minha função era colocar para votar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também disse que não sabia do projeto que tornaria crime o Caixa 2 e anistiaria os crimes passados. E que foi consultado apenas sobre a possibilidade de se votar o pacote de 10 medidas anticorrupção do Ministério Público. O que eu entendi é que havia um apoio da maioria dos líderes, da base da oposição, para se discutir a criminalização do Caixa 2. Nos termos do MP, seria bom. Qualquer outro termo seria muito ruim para o Congresso Nacional. Foi assim o dia todo aqui na Câmara. Ninguém assumiu ser o dono da ideia. Mas, nos bastidores, vários deputados confirmaram que o projeto foi costurado por integrantes de partidos da base governista, como o PMDB, PSDB, Democratas, PP e também da oposição, como PT e PCdoB. Pelo acordo, o relator do texto seria o deputado Ailton Freitas, líder do PR. Mas, até agora, não se sabe dizer o que exatamente seria colocado em votação. Durante a sessão do Congresso desta terça, parlamentares contrários à manobra pediram explicações. A sociedade quer saber qual é a digital que está ali dessa manobra que foi feita no dia de ontem para prejudicar a população brasileira, senhor presidente. O assunto repercutiu também na Comissão Especial de Combate à Corrupção. O parlamento não pode mais se prestar a esse tipo de coisa. Aí sim, posso falar, esse golpe que estava se preparando ontem. O deputado Carlos Sampaio, apontado como um dos articuladores da votação do projeto, negou a existência de uma emenda para impedir a punição de quem cometeu Caixa 2 no passado e cobrou agilidade da comissão. Tenho defendido isso à luz do dia, abertamente. Se nós pudéssemos agilizar esse tema do Caixa 2 para valer para este pleito eleitoral, seria a melhor coisa que nós poderíamos fazer para essas eleições. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.